Olá, pessoal! Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje eu vou falar um pouquinho de política comparada. Sim! Essa disciplina é super interessante. Ela é uma ramificação da ciência política e nas relações internacionais tem ganhado muito espaço. Se você gosta dessa temática ou se você quer saber um pouquinho mais, segura aí que eu já vou falar sobre isso. Aproveita que você já está aí, curte esse vídeo, comenta também, já deixa um comentário assim, eu adoro política comparada. Lucas, fala mais de política comparada. Eu sofro com política comparada, o que você quiser. Mas comenta aí pra gente saber que você gostou, que você curte esse conteúdo. E não esquece de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, na faculdade, pra família e pra todo mundo. Além disso, o principal, se inscreve no canal. Se você chegou aqui agora e não conhece a gente ainda, se inscreve aí, vai lá nas nossas playlists, olha os vídeos que a gente tem sobre RI, sobre política internacional, cultura pop, que tem muita coisa legal pra você poder assistir. E se você gosta do nosso conteúdo, aproveita pra nos patrocinar, pra padrinhar uma dupla com consulta. Nós temos duas opções, pelo PicPay e pelo Cataxi. Se você não consegue, não tem problema. Manda esse vídeo pra galera igual eu falei com vocês, que já tá ótimo. Pessoal, o vídeo de hoje, então, vai ser pra dar cinco indicações de livros sobre política comparada. É óbvio que essa lista, na verdade, seria muito grande. Tem muitos livros bons, muitas obras legais sobre política comparada. Em relações internacionais, em ciência política, em várias outras áreas. Aqui, o que eu vou fazer é indicar cinco livros que eu acho interessantes, que eu acho legais, e que são bons pra começar a estudar sobre política comparada. Então, essa lista não é pra render o assunto, não é pra acabar com o assunto, pelo contrário. Se vocês gostarem, avisem aí, usem a hashtag EDCCResponde, falando Quero mais livros de política comparada. Que aí a gente traz pra vocês sem problema nenhum. O primeiro livro é o que eu mais gosto. É o do Aaron Lippard, modelo de democracia. E ele busca entender como que os sistemas eleitorais, partidários, os modelos de democracia, se adequam a partir dessa correlação entre variáveis previamente estabelecidas. É muito interessante, é um livro fácil, tranquilo de ler. É bom pra quem quer se aprofundar um pouco mais sobre sistemas político-eleitorais, sistemas partidários, e até o que é democracia. Ele faz uma discussão muito interessante, trazendo alguns autores, como o próprio Robert Dole, naquele livro importante dele, A Poliarquia. O segundo livro, que eu utilizo, inclusive, em sala de aula, é o do Todd Landman. Esse livro é mais pra quem quer entender os métodos. Política Comparada, gente, é muito interessante, justamente porque é uma disciplina que trabalha com o factual, com a relação empírica, mas que trabalha muito com a questão metodológica. Ou seja, é uma sub-área da ciência política que consegue trabalhar diversas técnicas e métodos diferentes. Então, você pode trabalhar a partir dos métodos quantitativos, com estatística, você pode trabalhar também com métodos qualitativos, com análise histórica, comparação histórica, estudos de caso, cross case. Ou seja, os métodos são muitos. A ideia é justamente trabalhar com inferências, relações causais. Política Comparada é sensacional. Eu sou muito, muito, muito fã dessa área e eu acho que realmente nós de política internacional, nós da ZRI, temos que estudar mais. É um método super valioso. Por isso que essa indicação agora do Todd Landman, ela cabe muito. ela é baseada justamente, principalmente, em discutir metodologias aplicadas à política comparada e também estudos de caso. Como fazer política comparada, por exemplo, com direitos humanos, com meio ambiente, vários outros temas. O nome do livro é Issues and Methods in Comparative Politics. É um livro que vocês encontram fácil na internet, não vou falar como. Aí, busquem conhecimento. Melhor. Esse terceiro livro também é um clássico, só tem autores muito bons, muito, muito, muito reconhecidos na área, que é o What Make Democracies Endure. Aqui, gente, para quem já conhece política comparada, vai sacar que eu estou falando de alguns autores que se você procurar depois os livros publicados, os artigos publicados, você já vai ter a bibliografia completa. É o Prezovski, o Álvares, o Shea Boob, o Limongi, é o Fernando Limongi, super conhecido aqui no Brasil. Então, esses quatro autores vão falar sobre o que gera a capacidade de permanência da democracia, quais são as variáveis, quais são os elementos que mostram como a democracia persiste enquanto um regime estável ou não. Clássico em português para vocês, Giovanni Sartori. Não tem como estudar política comparada sem ler Sartori, gente. É sensacional. E o livro do Sartori que eu indico para vocês é o Partidos e Sistemas Partidários. Esse é um dos livros mais completos para quem está começando agora a estudar sobre essas relações partidárias. E aí, o que é legal é o seguinte, o que se estuda em política comparada sobre o sistema eleitoral e o sistema partidário? Basicamente, a gente quer entender se existe um número mágico em termos de quantidade de partidos, como que a gente faz para tornar um sistema eleitoral menos desproporcional, como que a gente constrói uma quantidade, por exemplo, de cadeiras em um congresso, em um parlamento. Essas minúcias que dizem respeito ao funcionamento do Estado são muito importantes. Entender, portanto, coligações, formas com as quais os partidos lidam com os sistemas eleitorais, isso tudo é super legal, é muito interessante e está na ordem do dia, né, gente? Especialmente num país como o nosso que discute agora cláusula de barreira, coligações, entre várias outras que vão surgir por aí, fiquem atentos. E o último é de um conhecido de nós nas relações internacionais, ele mesmo, arroz de festa, não é o que eu reino, olha só, é o Kenneth Boltz. Eu vou ler porque é grande o título, gente, me perdoa, não sou obrigado, não é um ator descrito com consulta, tá? Em dupla com consulta. É o seguinte, For Policy and Democratic Politics, The American and British Experiences. Ou seja, o que ele está querendo fazer ali? Que é comparar a experiência da democracia e as instituições políticas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Muitos autores fizeram isso, é muito interessante porque são dois modelos muito diferentes. Um é todo baseado na questão da monarquia, do parlamento, de uma relação do legislativo com o executivo muito própria, no caso do Reino Unido. E o outro, a gente está falando de presidencialismo, já é outra pegada. E as duas são democracias que a gente pode apontar que, de certa forma, são estáveis, se mantêm, seguem as regras do jogo. A gente pode até questionar isso hoje em dia com a questão do Trump, da questão das eleições americanas. Mas, em geral, há uma Constituição longa, de longo prazo, que permite fazer uma análise muito interessante desses dois modelos. Essa é a minha dica, então, para fechar essa primeira indicação de livros sobre política comparada. Pessoal, se vocês gostaram, não esquece de curtir, por favor, deixa aí um likezinho, apertando o joinha, comenta também o que vocês acharam, quais livros vocês conhecem, quais vocês têm vontade de conhecer, desses aí que eu falei, e se vocês querem uma nova lista de livros sobre política comparada. Ou até especificamente, que era política comparada da América Latina, que era política comparada de algo específico, sobre cultura, gênero, desenvolvimento, tem muita coisa legal. Tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho